Olá meu povo, ótima segunda-feira, estou de volta com mais programa TVK e este programa tem oferecimento dela, Regula Auto, a única empresa regulamentada pelo Inmetro para instalação do GNV, conversão de gás veicular natural no seu automóvel, garantindo a, claro, segurança e comodidade, além da economia de 60%. Regula Auto oferece hoje as ofertas do programa TVK, roda pra mim produção. Leste Pickups, a verdadeira casa da sua caminhonete, oficina especializada, com equipamentos de ponta e profissionais altamente qualificados, garantindo o melhor serviço mecânico para a sua caminhonete, seja ela de qualquer marca. Amplo estoque de peças e pneus com os melhores preços e facilidade de pagamento. Pensou em picape? Leste Picape, a verdadeira casa da sua caminhonete. Ranulfo Álvares, 304 Vila Isa, Valadares. Telefone 32715142. Pra ser bem sucedido e alcançar a fama, você vai precisar de três coisas. Primeiro, uma estrutura de três autoescolas em pontos estratégicos de Valadares. Segundo, a maior e mais nova frota de veículos, incluindo ônibus e carreta. E terceiro, a melhor equipe de professores, com a maior aprovação junto ao DETRAN. Centro de Formação de Condutores Fama, 20 anos dirigindo com você. E mais ofertas pra vocês, eu falo aqui da Rocha Veículos. Tudo bem com você, Rosi? Tudo jóia, Kennedy. A palavra das ofertas de hoje, já no primeiro carro, que eu tenho um Jeep Renegade. Eu tenho esse Jeep maravilhoso, com garantia ainda de fábrica, 2016, completo por R$ 66,900. Depois eu tenho um Voyage. Eu tenho esse Voyage maravilhoso, 2013, 1.6, completo por R$ 32,900. Esse express tem contra-proposta também, né? Tem contra-proposta, com certeza. Então vamos lá. Palio Atractive. Eu tenho esse Palio Atractive, muito, mas muito bom, tá? Ele é 2013, completinho por R$ 28,500. E agora também tem um ponto Atractive. Um ponto Atractive, 1.4. Ele é, assim, de uma procedência muito válida. Ele tá completinho por R$ 34,500. Fiesta. Eu tenho esse Fiesta 2013, 2014, um luxo, tá? Completo por R$ 26,900. Ok, agora o quê? Um HB20? Eu tenho esse HB20 2017, com garantia ainda de fábrica, completinho por R$ 38,900. E finalizando, uma saveira utilitária. Essa. Saveira utilitária, completa 2017, 1.6 por R$ 42,900. É claro que vale conta a proposta, como eu disse anteriormente, e, né, aceitamos o seu carro usado na troca. Liga agora. Isso aí. E obter mais informações do código diário 33. 30-22-2555. Ou pelo celular. 9-1-80-9-0-1. Vamos lá, segue com as ofertas. Eloy Motos, agora com uma mega estrutura pra você e sua moto. Tudo em acessórios, roupas, jaquetas, capacetes de diversos modelos com preços a partir de R$ 50,000. 9-90. Pneus, kit de transmissão e peças em geral. Buscamos e entregamos a domicílio. Rua 13 de maio, 638 Valadares. Telefone 3275-0226. Bicicletas, paixão mundial. Seja pro trabalho ou para o lazer, Ciclombike é o ponte das bicicletas. Peças, acessórios, oficina especializada em bicicletas nacionais ou importadas e um atendimento nota 10. Ciclombike, Dejamim Constant, Centro Valadares. Telefone 33-3276-0406. E o show de ofertas continua e eu tô aqui na Motomol. E aí, Alexandre? Tudo bem, Kennedy? Tudo jóia? Ofertas imperdíveis pra hoje, né, meu? Ou a Motomol sempre saindo na frente, né, Kennedy? Se é Honda... É Motomol. Motomol. SH-300 cidadãs. SH-300 completa, farol em LED, painel com computador de bordo, sistema ABS de freios, um motor 300 que é bem forte, de R$ 24,900 por apenas R$ 20,990. Agora vamos lá, R$ 250,00 é isso? Isso, Twista 250, Kennedy, versão 2019, uma moto luxo. A turma gosta, tanto os mais jovens, os mais velhos gostam da Twista, ficou linda, com setas em LED, painel com computador de bordo, ela tá com preço a partir de R$ 15,900. R$ 15,900. Se finalizando, qual que é a promoção? Estamos com a promoção, Kennedy, da CRF 230, é a linha 19 já, R$ 14,200, uma moto que custava R$ 16,500, R$ 14,200. Essa é pra trilha, não é? É pra trilha, uma moto que o pessoal usa em fazenda também, uma moto que atende alguns estilos aí, um excelente. Top de linha. Você pode ligar agora e obter mais informações com o Alexandre, código de R$ 33,999-87-2805. Ou, esse é o celular, né? Isso. Ou o telefone da loja. 2101-3366, motomol. Obrigado a você, Alexandre. Obrigado, Kennedy. Todo negócio, tá bom? Bom trabalho. Vamos lá, segue com as ofertas. Pacífico Motos, o centro automotivo da sua moto. Uma linha completa em acessórios e peças originais ou paralelas, com o maior estoque da região. Pneus, câmeras de ar, kit de transmissão, baterias, capacetes, capas de chuva, jaquetas e muito mais. Vendemos no atacado ou varejo. Rua 7 de setembro, perto do Democrata e Rua Benjamin Constant, 648 Centro, Valadares. Telefone 3272-5572. Pro Transitar, informa. Já estão abertas as matrículas para formação e atualização de instrutores e diretores para autoescola. Formação e atualização para condutores especializados em transporte escolar. Coletivo de passageiros, produtos perigosos, veículos de emergência e cargas indivisíveis, moto taxista e moto fretista. Para mais informações, na Rua Israel Pinheiro, 3988, Bairro de Luz, ou no telefone 3021-2427. Colchões Ortobom, um conforto exclusivo com a máxima qualidade. E agora com nova loja Ortobom em Valadares. Colchões anti-chamas, anti-ácaro e anti-alérgicos. Preço de avista em até 12 vezes no cartão ou 24 vezes no crediário. Colchões Ortobom, um terço da sua vida você passa sobre ele. Avenida Minas Gerais, 515, Próxima Praça, Serra Lima, Valadares. E eu continuo com mais ofertas para vocês. Eu falo aqui da Kia HG. Tudo bem com você, Felipe? Tudo bem, Kennedy. Vamos lá para as ofertas de hoje, linha 0km, é isso? Sim, linha 0km, nós vamos começar pela Sorento, 2019. Sete lugares? Sete lugares, completona. Esse carro, nós estamos com super promoção nele, tá, Kennedy? Emplacamento, por conta da Kia HG. Olha só. 165,990. 165,990. O segundo carro que eu tenho... Kia Sportage. Ela na promoção, hoje, com bônus de fábrica de 4 mil reais, de 114 por 110,990. E tem uma super promoção da Sportage Black Series. É um carro que vai, hoje, parte de 106,990. Somente na cor preta, tá, Kennedy? Tá certo. E o próximo carro? É o Cerato 2018-19, também, promoção da Kia, de 78,490 por 74,490. 74,490. Isso aí. Agora é o que? Usado? Usado. Outlander 2013-2014, completa. Carro de 72.900 com bônus de 3 mil, tá? 69. E o outro carro? L200 Triton 2016, impecável. Mecânica Flex, tá? Carro de 70.990. Você pode ligar para fazer sua conta para a vossa ou tirar mais informações, né? Do Felipe, o código de área é 33. 33-3202-9100. Pelo celular, né? O WhatsApp também, 98870-2871. Muito obrigado. E as ofertas continuam. E eu estou aqui na atual Volkswagen. E aí, tudo bem com você, Mauro? Tudo bem, Kennedy? Olha só para as ofertas de hoje. Começar com zero quilombo, é isso? Isso, exatamente. E o primeiro é um up. Nós temos um up, gente. 2018-2018, o carro está com uma oferta especial de 51.290 por 48 com emplacamento. Olha para você ver, 51.290 por 48 com taxa zero. E com taxa zero também. Que beleza. Promoção atual Volkswagen. Segundo carro que eu tenho. É um novo Jetta, esse carro está com preço, com desconto especial. 110.990 por 99.990. É isso mesmo. É só de 100. 99.990. São 11 mil. 10 mil de desconto. Com emplacamento também. Com emplacamento. Agora vamos na linha usados, tá certo? Primeiro carro que eu tenho. Nós temos um Etios XLS automático 2016-17. 52 mil reais com IPVA 2019 e transferência pagos. Olha só, depois dele eu vou para... Nós temos um Fox 2014-15 1.6. Com IPVA 2019 pago por apenas 41 mil reais. Fiat, ponto. Isso. Tem um ponto 2011-2012 1.4 completinho. por 31 mil com IPVA 2019 pago também. 31 mil reais. O último carro aí, qual que é? Nós temos um Cross-Up 2015-15, o único dono. Carro espetacular por apenas 38 mil e 900 com transferência paga. O código diário é 33. 321-01-8063. Ok. Ou pelo celular dele, né? Isso. 9-9-1-19-7064. Obrigado você pelas suas informações. Obrigado. Bom negócio, tá bom? Vamos lá, segue com as ofertas. Só Central, tecnologia automotiva. Serviços e reparo de injeção eletrônica, regulagem de bico injetor, codificação, programação de centrais e vendas. Para carros nacionais ou importados. Buscamos e entregamos a domicílio. Só Central, tecnologia automotiva. Israel Pinheiro, 4.631, bairro de Lourdes, Valanares. O brasileiro continua apaixonado por carros e é por isso que temos a loja mais equipada do leste de Minas. Tomás Acessórios Automotivas, o maior estoque de acessórios de todas as marcas e modelos, aparelhos de som, estribo eletrônico, cadeirinha BB Conforto e muito mais. www.tomasacessorios.com.br Duas lojas para melhor lhe servir. Rua Quintino Bocailva em frente ao mercado municipal e Avenida Brasil, centro de Valadares. Final do programa TVK, sob o oferecimento dele, Tote Auto Center. Serviço mecânico de primeira, seja o seu carro Fusquinha ou Ferrari, seja o seu carro Mercedes, o preço é com certeza o melhor. A garantia de melhor serviço, técnicos altamente treinados e alinhamento e balançamento 3D. Tote Auto Center, Jair Roberto Lassanzo em frente à Coca-Cola. Tote Auto Center ofereceu as ofertas do programa TVK. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Uma ótima noite e eu volto amanhã. Até lá, meu povo! Tote Auto Center, Jair Roberto Lassanzo em frente à Coca-Cola.